Oi gente, tudo bem com vocês? Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Michelle e no vídeo de hoje sim, foi dado a largada de retoque. Tô com o meu cabelo aqui com o Enê agindo. Já tá perto de retirar. E vou concluir mais um desafio. Vocês acharam que eu tinha parado? Nós não para, nós só dá um tempo. Fiz aqui uns últimos vídeos de retoque e pedi pra vocês me desafiarem, porque eu como boa ariana que sou, adoro um desafio. E já conclui vários, vou deixar aqui no final pra vocês assistirem. Mas o desafio de hoje é lavando, tratando, fazendo tudo, finalizando só usando os produtos da Coifer. Pois é, vocês pediram? Então vamos embora. Quem é seguidora aqui do Squad e da Miss sabe que a Coifer é uma marca que tá sempre presente aqui porque eu tenho uma parceria com um representante da Coifer, que é a Bela Dona. Vou deixar o link aqui na descrição pra quem quiser comprar os produtos da Coifer com ela, que é uma representante oficial da Coifer. E as minhas seguidoras têm um cupom de desconto. É só dizer que foi por indicação minha que você ganha 5% de desconto. Mas é muito importante te alertar que esse vídeo não é um vídeo publicitário, tá? Então eu reuni todos os produtos que eu gostei. Esse vídeo não tem a finalidade de publicidade apesar da Bela Dona ser uma parceira. Isso daqui não foi pago. Esse conteúdo não foi pago. Então eu tenho muitos produtos da Coifer. Inclusive a Bela Dona me mandou recentemente uma caixa com novos produtos. E uma das que vocês têm me pedindo muito pra testar, e eu tô segurando ela aqui pra testar, é a Magia Lisa. Essa daqui ó, que é um lançamento deles que tem essa proposta de deixar o cabelo bem alinhado. Eu vou testar ela depois lá provavelmente pro Instagram. Então fica de olho no meu Instagram, michaelferreira, tá? michael.ferreira. Aí eu vou mostrar, aproveitar que esse é o meu primeiro retoque, então a minha raiz ainda tá bem ondulada. Então na minha próxima lavagem provavelmente eu já vou testar ela. que é pra vocês verem se ela realmente dá uma comportada no cabelo. Claro, ela não é lisa, não é química, mas ela tem essa proposta pelo menos de dar essa comportada. Além de do aro liso, densidade, camada extra de depositação de ativos. Bom, mas não é ela que eu vou usar hoje. Pra lavar o cabelo primeiro, vamos pra o shampoo. Eu vou usar um dos o único shampoo de sufato moderado da Coifer que eu testei. Que é esse daqui, ó. O Balba, tá? Ele tem um sódio e um laura de sulfate. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas ele já tá pela metade. Eu gosto bastante, ele tem sulfato. Não embola tanto, dá uma leve embolada comparada a outros que eu tenho da Coifer, mas é ok, dá pra usar. Não embola tanto não. E essa máscara é simplesmente uma das minhas favoritas. Eu tenho muitas máscaras que eu adoro da Coifer. Essa é uma delas, que é a Núbia do Congo. Ela é simplesmente deliciosa em todos os aspectos. Ela é ultra cheirosa. Ela lembra até a fragrância de um shampoo, uma máscara que eu já testei da O Boticário. Bem antiga. Acho que era Patrulha do Frizz. O cheiro lembra muito. Ela tem textura de teia. Vocês vão ver quando eu for aplicar. E ela é ultra hidratante. Ela tem dois modos de uso. Um deles é ficar borrifando água por duas horas ali no intervalo, pá, pá, pá. E o outro é uma ação de cinco minutos. Eu sempre uso a ação de cinco minutos. E sempre dá muito certo. Ela ultra hidrata o cabelo, tá? É isso. Eu vou usar o shampoo, que é um dos meus itens favoritos da Coifer. Acho que vocês já sabem aqui. Quem tá cansado de aqui, deve ser terceiro, quarto, quinto pote. Não me lembro. Mas assim, acabou, peço reposição. Acabou, peço reposição. Porque eu adoro. Adoro, adoro, adoro. A finalização vocês vão ver depois o que eu vou utilizar pra finalização. Bora lá pra lavagem agora. E aí 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 pra cima, ó. Só pra terminar de alinhar, porque ele já tava bem alinhado. Quando o meu cabelo tá mais molhado, ela desmaia mais. Mas aqui que ele tá com menos água, mas dá pra ver que ela sela bem, ó. Agora eu vou terminar de aplicar no outro lado e gravar um take que eu tenho que gravar pra essa colaboração. Depois eu mostro pra vocês no banho o enxágue. Música Música Prontinho, terminei a lavagem. E agora vamos para a finalização. Para a finalização, eu vou usar esse creme de pentear da Koefer, a linha Curse, que é No Pull e Low Pull. É um creme de pentear. E era uma coisa que eu pedia bastante. Era uma coisa que eu sentia bastante falta. Era ter um creme de pentear da Koefer, porque eu não tinha. E aí eu falei pra Rejane, e ela me enviou esse da linha No Pull. Eu vou tirar só um pouquinho mais o excesso da água do cabelo, mas eu vou deixar ele um pouquinho mais úmido também, porque os produtos da Koefer eles são muito densos, então é legal que o cabelo esteja mais úmido mesmo. E até agora o cabelo tá extremamente cheiroso, tá? Eu vou usar pouco, vou pegar aqui, ó, da tampa, e eu vou misturar, e olha aqui, ó, Lípia de Guiné. Olha como esse óleo é. Olha como ele é. Olha o aplicador, ó. Ó, tipo conta-gotas. E ele já vai por aqui. Eu gosto muito de usar pra praia, piscina, porque ele tem essa proteção, inclusive, a que fala pra, antes de chapar os fios, antes de ir à piscina, praia, sauna, antes de fazer caminhada, ou esportes ao ar livre. Então, ele garanta essa proteção. Ele tem ação antioxidante também, se eu não me engano. Vou colocar um pouquinho. Misturar. Esse creme pentear, eu tô gostando muito, porque ele condiciona. Ele sela demais. O cabelo muda o toque na hora. É instantâneo. Você aplica, o cabelo muda o toque. Vou pegar só mais um pouquinho do creme. Vou colocar aqui. Olha o brilho que vocês conseguem ver, ó. Sério, o sensorial do cabelo muda. Quando ele secar, antes de colocar na touca, eu vou usar o óleo de baobá. Também da Coife, que é um óleo, assim, maravilhoso. É um dos meus óleos favoritos. Na verdade, é o de argã, não é o de baobá que eu vou usar. Eu tenho o de baobá também. Mas eu tenho três favoritos da Coife. O baobá, o argã e esse que eu acabei de mostrar, o lipia de Guiné. Outro que eu gosto muito é o do Química das Rosas. Nossa. Esses quatro, pra mim, é o significado de tanto faz. Mas o de argã, ele dá um embelezamento maior do que os outros, pelo menos no meu cabelo. E é super leve e fluido, então não pesa o cabelo. E é super leve e fluido. E voltei pra mostrar o resultado do cabelo pra vocês. Ele secou naturalmente, como vocês viram. Vocês viram, inclusive, antes de colocar na touca, né? Então, esse é o resultado. No dia seguinte, o cabelo fica extremamente macio. Essa máscara, no meu cabelo, ela entrega hidratação. Só que ela também controla o frizz. Então, olha como o cabelo fica. E ele tá bem perfumado. Ele agora tá com o cheiro do óleo, de argã. E é uma coisa também que eu gosto muito desse óleo. É que fica o cheirinho dele. E olha o cabelo. Aquilo dali, tá vendo? sacos da Pet Love. Inclusive, pra quem tem pet, super recomendo. Eu tenho o plano da Pet Love. Não é publicidade, mas poderia ser, viu? Eu não tenho... Eu tenho o plano e acabo sempre comprando coisas. Lá sai muito mais em conta. Eu comprei quatro pacotes de tapete higiênico pra Dona Miki. Trabalhar pra pagar as coisas pra ela, né? Olha o cabelo como ficou. Aqui tá bem alto. Essa raiva, ó. E eu tô cheia de baby hair aqui. Lá no Instagram, tô sempre mostrando. Dá pra ver melhor. Mais um desafio concluído agora. Eu quero que você mande mais desafio aqui nos comentários. Alguns desafios eu não consigo cumprir porque, por exemplo, vocês me pedem pra testar produtos que eu não uso. Então, vocês sabem que me acompanha aqui que eu sou vegana. Então, todos os produtos que eu uso não podem ter testes em animais nem ingredientes de origem animal. Então, às vezes, vocês me pedem pra testar produtos que não se categorizam nisso. Os outros eu tô tentando concluir. Inclusive, eu vou concluir um outro lá pro Instagram que vai ser depois do retoque fazer um babyliss. Então, se você quer ver o meu cabelo com babyliss, me segue lá no Instagram pra ver quando eu acho que eu vou postar amanhã. Então, eu não sei. Se esse vídeo tiver saído antes do desafio, eu vou deixar depois o link pra o Reels aqui embaixo pra vocês verem. Vamos ver como é que vai ficar. Mas, ó, super aprovado. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Super beijo. Até a próxima. Tchau.